Boa tarde galera do canal, admiradores da nossa página de Vanshop, que é uma central multimídia Suzuki em Gran Vitara que acabamos de instalar, com processador quad-core, 2GB de memória, memória RAM, 16GB de memória flash, vou mostrar um pouquinho dela para vocês aqui, nós estamos no rádio, touch capacitivo, multi-touch, multitarefa, então assim um belíssimo produto aqui, Mais uma vez a Divancetão instalando, vale lembrar que nós aqui estamos em Atibaia, TV, Isso aí, aqui também temos os aplicativos padrões como o YouTube, Aqui nós temos também o Waze E tem os demais aplicativos como o Spotify, o Deezer, já que se a pessoa quiser baixar Ou qualquer um outro, isso aí ó, perfeito Nesse veículo também foi instalado câmera de ré Isso aí ó, show de bola Isso aí galera, dúvidas, para mais informações, só entrar em contato conosco aí, que a gente for nessa dúvida de informação E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto